Instant Deck Deck com o Living End, o que esse baralho faz? Ele faz os bichos, ele faz cycling, jogando as cartas para o cemitério, as criaturas, e comprando cartas, até o turno 3, que é quando ele geralmente comba, que ele tem 7 cartas para combar, que ele vai puxar o Living End do deck, assim fazendo que todas as suas criaturas do cemitério entrem no campo de batalha e todas as criaturas do oponente saiam do campo de batalha, assim preenchendo seu board e dando uma global no seu oponente. Na realidade ele é um deck muito rápido, na verdade ele perde para ele mesmo, quando você não consegue achar o combo, e também o Grave Rate atrapalha um pouco, mas o deck ele é todo curva 5, então se você conseguir segurar no início, você consegue jogar quando chegar na curva 5, né? Mas todas as criaturas elas são bastante fortes, vocês podem ver, 6-4, 5-4, 3-4, 4-4, 4-4, e as cartas elas têm habilidades, por exemplo, o Demônio, toda vez que você reciclar uma carta, você bota um marcador menos 1, menos 1, em todas as criaturas do oponente, assim você podendo dar uma global novamente. E tem também isso aqui, o Fulminator Maze, que é muito forte, porque você faz ele na 3, destrói o terreno do oponente, volta ele no live-end, destrói outro terreno, assim como o Shrek Mal também, você evoca ele, destrói uma criatura, ele volta, destrói outra, e assim vai. Temos também o Macaco, pra poder adiantar o combo, fazer ele de repente na curva 2, ou na curva 3, depois de ter feito um saque, então fica bem forte. Então é isso, live-end, modern, aí, tentando ser feliz e ganhar alguma coisa aqui no torneio.